Nasceu em Itália. E é de uma cidade chamada Assis. Existe uma cidade em Itália que se chama Assis. Vou começar aqui. Vocês já conhecem o mapa da Europa? Sim. Ou ainda não deram nada disto? Não? Não nos deram nada disto? Então, mas sabem onde é que fica a Itália? Sim. Este país aqui, a verde, tem um formato de uma bota, vocês vão reparar? Sim. Parece que tem aqui um tacão. Uma bota de senhora. Tem um tacão aqui. Aqui a ponta. E vai até aqui acima. É, não é? Parece uma bota. Então, aqui fica a Itália. Portugal fica aqui deste lado. Estão a ver o nosso país? Estão a ver o que todas me dizem? Ah, está um pequeninho. Não é? Portugal fica aqui. E isto tudo junto é o quê? Europa. Europa. O continente europeu. Assis fica aqui no centro da Itália. E foi aqui que São Francisco nasceu. Perto de Assis fica uma cidade muito importante. Itália. Que é? A capital. A capital da Itália. Roma. Vocês sabem quem aqui também está em Roma? Quem é que mora lá? O Papa. Para a Igreja Católica. É importante. É o Papa, exatamente. Como é que se chama agora o Papa? Alguém sabe? O Papa Francisco. Francisco. Vocês sabem porquê que ele se chama assim? Por causa do Papa Francisco. Francisco Francisco. Exatamente. Sabem que quando o Papa é eleito, ele não usa o nome dele que quando nasceu, os pais depois eram um nome, não é? Como vocês. Depois ele quando é eleito, escolhe outro nome. Escolhe chamar-se de outra maré. E ele escolheu-se chamar-se Francisco. Por causa de São Francisco de Assis. Então, o Francisco, vamos chamar-se Francisco, porque não estávamos a falar do bebê. Nasceu aqui em Assis, no centro de Itália. E já foi há muito tempo. Mesmo há muito tempo. Foi em 1181. Para ter a sua casinha, as suas coisas. Imagina que ele está preso. Imagina uma prisão no século XII. Como é que seria? Uma vez de comer. Uma vez de comer. Uma vez de beber. Claro. Mais. Onde é que acham que ele dormia? Um chão. Um chão. Um pé. Pois? Um pé. Sobe, tratou dele, beijou. E os pais, como souberam disto, ficaram preocupados. O nosso filho está maluco. Então anda pelo meio da rua a abraçar os doentes. Ele não vai ficar doente. Nem nos vai pegar a todos. Vamos ficar todos doentes. Não estão a perceber o que estava a passar. E depois começou a pagar em dinheiro os pobres e a dar a alguns mais pobres. Os pais começaram a ficar. Mas o que é que se passa com ele? E começou a ficar mais por casa. A ir mais à igreja. A ficar mais, assim, como é que eu quis dizer? Mais calado. Mais pensativo. A ler mais. Maisرف captive. Aqui esta imagem, com esta palavra difícil que não é interessante. Estas são as mãos me interessam-vos. Como eu estou explicando é que é que só São Francisco, além de Jesus, é que é representado como as chagas nas mãos nos pés. Estes buracos chamam-se chagas. Isso aconteceu. Ele tem estes buracos porque espetaram-lhe pregos. Aí percebemos. São Francisco é representado com chagas não porque foi pregado na cruz, mas porque numa altura em que ele estava no monte a meditar e a arresar, apareceu-lhe um anjo de Jesus que falou com ele e que lhe passou as chagas das mãos e dos pés e do peito para ele. Por isso é que se diz a estigmatização de São Francisco. Por ser passar as chagas das mãos e dos pés de Jesus para São Francisco. Eu não estou a dizer que isto aconteceu. Isto é o que dizem que aconteceu. Ou seja, acreditam-se se querem ou se não querem. Percebem? Isto é a razão que a igreja diz que aconteceu para ele ter as chagas. Eu só estou a dizer que ele tem as chagas e dizem que é por causa disso. Vocês podem acreditar ou não. Percebem? Por isso é que é o único santo que é representado com as chagas. Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL